Música Estamos começando mais um programa, é o programa de olho nos bairros com Ariel Bersa E eu estou começando hoje o programa um pouquinho diferente Nós estamos num local muito especial, devido a uma data especial que tivemos há dias atrás Um dia de combate às drogas, nós estamos hoje num centro de reabilitação Um centro terapêutico do Instituto Laços de Solidariedade E hoje nós queremos falar a respeito de combate às drogas Como funciona o tratamento de pessoas que sofrem com esse problema De famílias que têm esse problema Nós vamos tratar de vários assuntos pertinentes a drogas Então você hoje no programa de olho nos bairros vai ver aqui no bairro Piraí Porque nós estamos no bairro Piraí, na beira da Cachoeira Vamos falar aqui a respeito desse trabalho tão bonito Nós estamos em vários programas falando sobre a criminalidade Falando sobre buracos nas ruas Falando sobre dificuldades de infraestrutura na cidade de Joinville E nós também falamos há dias atrás até com alguns responsáveis pelos órgãos competentes aqui da cidade A respeito da criminalidade e de trabalhos preventivos contra a criminalidade E uma delas foi de incentivo ao esporte para que as pessoas jovens, crianças Não vão até as drogas, ter conhecimento das drogas e daí vem a criminalidade Então nós vamos na contramão verificar aqui como se soluciona esse problema Vamos assim dizer, de uma maneira bem grossa aqui Vamos assim dizer que como se soluciona esse problema Mas existe todo um trabalho especial que esse instituto, Laços de Solidariedade Está trabalhando aí de uma maneira excepcional E eu estou aqui iniciando o programa com o coordenador do centro terapêutico O Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Bertolades Que é o responsável pelo centro terapêutico Onde trabalha com algumas pessoas Seja muito bem-vindo ao programa de Unisbais Eu quero já, de cara aqui, já perguntar para ti Como é que funciona o trabalho aqui do centro terapêutico? Obrigado pela oportunidade, Elio Algarve O trabalho funciona da seguinte forma Ele é em regime de residência E são nove meses de residência Que a pessoa fica sendo assistida aqui conosco Sendo que os seis primeiros meses É na primeira fase Que é a fase que nós chamamos de desintoxicação E adaptação Onde ele vai ser reinserido dentro de um contexto social Onde ele vai ser trabalhado Assistido por profissionais Como psicóloga Assistente social E esses seis primeiros meses Então é a parte principal É a chegada dele para uma nova realidade Onde ele vai receber novamente Algumas regras, né? Que infelizmente A problemática das drogas Acaba tirando da pessoa Todo esse conjunto de regras Que ela recebe de família De respeito Disciplina Disciplina Enfim, uma série de fatores Ele é inserido dentro de um contexto social Para ele se readaptar E depois desses seis meses, então De acordo com a avaliação da equipe Ele é encaminhado para a segunda fase Que fica num outro município Onde ele faz parte de um programa De uma escola Oficina escola Hoje a gente vive aqui A nossa região Aqui é uma região industrializada E a gente acaba, então Direcionando o nosso residente Para algumas empresas Ou seja, não é só Tirá-lo das ruas E afastá-lo Da substância química Eu acredito que o projeto Ele se completa Em você fazendo a ressocialização E reinserindo A pessoa no mercado de trabalho novamente Legal Paulo, eu vou até mudar um pouquinho O teor aqui da entrevista Eu vou mudar um pouquinho Essa questão Porque eu sei que o coordenador técnico É o cara que cuida do negócio aqui Mas é muito diferente Alguém falar por falar Ou viver uma teoria E outra coisa É alguém Viveu essa situação De ser dependente químico De ter uma história Desenhada por esse tipo de problema E hoje Está do outro lado da história Virou a página Está do outro lado E ajudando pessoas a fazer esse trabalho Então assim, me diz uma coisa Quem é o Paulo? Quem é o Paulo Sérgio? E quem era o Paulo Sérgio? Bom O Paulo hoje Tem 46 anos Desses 46, 22 anos Foram de consumo de drogas E drogas cruzadas O que a gente chama de drogas cruzadas Ou seja Eu usava todo tipo de substância química Desde de álcool E por final Eu acabei no craque Fui morador de rua Eu sou de São Paulo Sou natural de São Paulo Eu morei Debaixo de ponte Eu morei Dentro de um bueiro De um esgoto mesmo E em 2008 Eu comecei um processo De recuperação De tratamento E depois de 2008 Eu fui então buscar Uma capacitação Para trabalhar nessa área Me senti Não só vocacionado Ele, Albert Mas assim Na obrigação De De divulgar E ajudar outras pessoas E hoje eu sou estudante Aqui De uma faculdade Aqui de Joinville Na área de serviços sociais Eu sou formado pela FEBRACT A Federação Brasileira Das Comunidades Terapêuticas Em monitoração E coordenação De comunidades terapêuticas E Esse é o Paulo Cara Eu queria deixar bem claro Que hoje eu trabalho Com isso Eu vivo aqui dentro 24 horas por dia E eu tenho essa realidade Porque eu acredito nisso Não só porque eu li em livros Ou porque alguém me contou Não Eu saí das ruas Numa situação Em que algumas instituições Mundiais até aí Dizem que É impossível Não tem cura Para o dependente químico Principalmente o de CRAC Que foi Aonde eu cheguei Eu discordo Eu acho que tem Jeito Eu acho que as pessoas Podem Recobrar a sua vida Retomar a sua vida De onde pararam E Ter uma esperança E ter um futuro E é por isso que a gente está aqui Então assim O Paulo ele teve uma vida Teve Teve filho Teve uma vida social bacana De um momento Para o outro Você entrou nas drogas Teve aí 22 anos Perdidos Uma vida aí Adulta Como dependente químico E tudo mudou Porque Alguém quis Ou porque você quis O Paulo teve uma vida Eu tive Eu fui casado Eu tenho um filho De Que completa 22 anos Agora Dia 9 Eu tive Bons empregos Fui funcionário público Em São Paulo E acabei Perdendo tudo isso Por conta do envolvimento Com as drogas Em 2008 Eu estava numa situação Muito ruim Mas ruim mesmo E Minha família acabou me convencendo A ir para uma instituição Como essa Para fazer um tratamento E Deu certo Deu certo Eu fui em 2008 E De lá para cá Eu continuo em tratamento Porque A gente continua A trabalhar Todo o tempo A abstinência da gente E a recuperação Já são quase 6 anos aí Que a gente está Nessa luta Mas Teve que Ter Um empenho Da família Teve que ter Um empenho De algumas pessoas E assim Na verdade Eu acabei também Chegando A uma conclusão Depois de um certo tempo Depois De 30 dias Que eu estava internado E eu fui internado Na primeira vez Numa clínica Compissória Involuntária Eu cheguei a conclusão De que eu realmente Eu precisava De uma mudança Na minha vida Eu precisava De um novo rumo Na minha vida E aquela oportunidade Que eu estava tendo Me oferecia isso Me oferecia um novo rumo Para a minha vida Eu o abracei E estamos aí Hoje Esse pau Leio forte Você disse Em recuperação Tratando ainda Porque não existe Maior apresenta Do que Nesse ensinado Que você monitorado Que você está junto Com o pessoal E os residentes Que estão aí Nesse tratamento Sem dúvida Sem dúvida Faz parte agora Da minha história Eu só vejo Nexo na minha história Esses 22 anos De envolvimento Com as drogas Que eu tive Só me faz Algum sentido Se eu estiver Dentro de um contexto Como esse Se eu estiver Envolvido Dentro de uma Realidade dessa E usando Não só a experiência Que eu tenho Da minha formação Na Febract E agora na faculdade Mas a experiência Empírica A experiência Vivencial Que eu tive Nas ruas Eu trago Tudo isso Aqui para dentro Para o meu trabalho E para ajudar Essas pessoas Que estão aqui Comigo hoje Então assim Você está Está vivenciando Está observando Assistindo vidas Aqui Uma diferente da outra Uma reage Diferente da outra Uma tem apoio Da família Outra não tem Outra família Não quer nem saber Como é que tu Como é que tu Assim a questão De aprendizado E também De aceitação Dessas diferenças Como é que tem sido Para ti Assim Não existe Uma fórmula Para você Tratar o ser humano Qualquer área Que você for Tratar o ser humano Você vai perceber Que não existe Uma fórmula Para se tratar Cada indivíduo É único É singular E você tem que Adaptar a situação Para aquele indivíduo Para aquela pessoa Para as necessidades Daquela pessoa Para a realidade Física Emocional Psicológica Daquela pessoa E isso tudo Vai trazendo para a gente Informações Vai trazendo para a gente Um conhecimento Muito grande A respeito Dessa Dessa realidade Hoje nós temos Uma experiência De cinco anos Cinco anos e pouco Nessa área E assim E cada dia É uma surpresa Cada um que chega É uma surpresa Cada um que vai embora Nos surpreende Né E Hoje nós temos A informação De A gente faz Uma 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 Manutenção Um monitoramento Daqueles que já saíram A gente sugere Nem todos Acabam Assimilando isso E cumprindo isso Mas a sugestão É aqueles que vão Encerrando o tratamento Que eles voltem Pelo menos Uma vez por mês Ou uma vez a cada Quinze dias Que seria o ideal Para não perder O vínculo terapêutico Com a entidade E com o seu próprio Tratamento Nem todos Acabam Fazendo isso Mas A gente tem Boas informações Do pessoal Que já encerrou E do pessoal Que já está lá fora E o trabalho Está sendo desenvolvido Dessa forma Bacana Paulo Obrigado Pela entrevista Nós vamos dar Mais uma Mandada por aqui Para conhecer um pouquinho Mais do local E lembra para nós Entrar Fica à vontade A comunidade Está aberta Não só Para vocês Da imprensa Mas Para todo mundo Que quiser vir Conhecer a comunidade Hoje Infelizmente Essa problemática Ela é uma realidade Não só Nacional Mas é uma realidade Mundial A gente pode dizer assim E se você não tem Na sua casa Mas você tem um vizinho Que tem isso Desculpa Mas você mesmo Erielber Já trouxe Um conhecido Para nós Para tratar Conosco E está aberto Vocês fiquem à vontade Vão conhecer Aqui São nossos convidados O Erielber Vai estar Mostrando A comunidade Para vocês E Que vocês tenham Um bom dia Um bom trabalho Para vocês Você está assistindo O programa De Olho nos Bairros Hoje Dando uma matéria Diferente para você Vamos conhecer Esse centro terapêutico